Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um videozão e o vídeo de hoje, galera, é uma dica de jogo aí que esse jogo, mano, promete desbancar o Free Fire, mano, de um jeito que, cara, tá surreal esse jogo aqui, eu vou fechar ele e vou entrar novamente pra vocês verem que jogo que é, é esse aqui, Vice Online, link pra baixar ele vai estar aí no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo, esse jogo aqui ele roda tanto em emulador como em celular, mas a principal vantagem desse jogo, galerinha, é que esse jogo é muito bom, muito leve, mano, muito leve mesmo, tá? Vou abrir aqui rapidinho enquanto ele tá abrindo ali, deixa eu abrir aqui na Play Store e mostrar pra vocês aqui, ó, Vice Online, você vai pesquisar aí na Play Store, também serve pra iOS, é esse aqui, ó, Vice Online, mundo aberto. A única desvantagem desse joguinho, mano, é que o ping dele é muito alto, tá? Mas fora isso, cara, tá muito top esse joguinho, tá? Aqui, aqui tem como você baixar ele, né? E o tamanho dele também, cara, não é um jogo grande, mano, ele é menos de um giga, velho, então dá de você usar ele, mano, jogar de boa, ele é totalmente online, você vai poder jogar com seus amigos, você vai poder, mano, se divertir muito, isso aqui tem sistema de chat por voz, tem esquema de dinheiro, ainda não tem por enquanto o sistema de facções de gangue, tá? Mas já dá pra você pegar arma, já dá pra você fazer, matar os outros, matar não, né, mano, eliminar os seus oponentes, já tem como você fazer as missões dentro do jogo, e eu vou estar mostrando aqui pra vocês o básico desse jogo, e se você quiser jogar, o link vai estar aí na descrição e no primeiro comentário fixado. E já aproveitando, garotinha, já deixa aquele likezão pra fortalecer, beleza? Esse jogo aqui, você entra, você vai ter que criar seu personagem quando você entrar, que o meu já tá criado, certo? Você tem recompensas diárias pra você fazer, missões pra você fazer, e essas missões vão te dar, é, bônus, vários itens, ó, cada dia, né, dia 1 você vai ganhar um facão, dia 2 você vai ganhar esse kit médico, sendo que no último dia aqui, você vai ganhar esse super carro aqui, muito top, mano. Voltando, além disso também, nós temos também tarefas diárias, isso aqui são recompensas diárias, e também temos tarefas diárias, pra você fazer as tarefas, e tá ganhando esse dinheiro aqui, que é o dinheiro do jogo, tá? São várias tarefas aqui, você entra, vai fazendo, e ao terminar aqui todas essas diárias aqui, né, essas tarefas aqui diárias, você vai estar ganhando aqui um grande prêmio aqui também, uma super recompensa, beleza? Além disso aqui, a gente também tem aqui a lojinha, tá? Aqui na loja você pode comprar pacotes, já com os valores já direto, né, que você queira comprar, é, tem aqui, ó, 38 reais esse aqui, 88, tem esse aqui de 10, 11 reais praticamente, né, onde você vai estar ganhando já um carro, uma roupa, um emote, kit, colete, isso aqui, mano, tudo aqui, esse principal, kit e colete, você consegue dentro do jogo de graça, tá? Mas vamos lá, aqui é a moeda, você pode comprar moeda pro jogo, aqui são pra você ganhar itens totalmente de graça dentro do jogo, como é que você ganha? Tá vendo esses itens todos aqui? Todos eles são de graça, eu já peguei vários, agora, por exemplo, eu quero pegar esse moletomzinho aqui, essa máscara, então eu vou clicar aqui, ele vai tocar um anúncio, um videozinho, e depois vai ter um tempo de um minuto pra poder tocar outro, e aí, então, ou seja, em dois minutos você consegue pegar essa roupa, não só essa roupa, como também, também, aqui, também tem arma, tá? Ela tem essa AUG e tem essa P90 aqui, P90, ou é uma USP, não sei bem certo qual que é o nome, mas aqui o nome dela é Volt, tá? Vou equipar a minha Volt aqui já, vou equipar a minha AUG também aqui, eu já peguei também um facão, vou equipar aqui também o meu facão, taco de beisebol eu não comprei, eu acabei de comprar essa arma aqui, que é a M4A1, né? M4A1, no caso aqui, já vou equipar ela aqui também, tá? Tem 12, tem vários tipos de arma, veículos, também tem vários carros aqui, que você pode comprar, tem os gratuitos que você vai pegar fazendo missões também, olha só que carro top, mano, olha esse carrão, velho, e como eu disse, o jogo é muito leve, mano, além de carro, também tem aviões, tá? Você tem helicóptero aqui, tem esse, tem esse aqui, tem esse, tem jato, mano, mano, é um GTA mobile muito top, barcos, tá? Tem as roupas legais aqui pra você pegar, tem equipamento aqui, no caso, kit médico, kit reparo do seu carro, armadura, tem os emotes, né, pra você comprar e fazer aí pra galera, ó, tem vários tipos de emotes, ó, esse aqui é de agachar, esse aqui é dar um tchauzinho, olha lá, tem esse outro aqui, ó, que é pra agradecer, mano, é muito da hora, velho. Agora vamos pra dentro do jogo. Ah, tá, outra coisa, como que eu adiciono, Mapontes? Mapontes, eu quero jogar contigo, como é que eu adiciono? É simples, você vai baixar ele, depois que você baixar, você vai vir nesses dois bonequinhos que tem aqui em cima, clica aqui, tá? Clicando ali, vai abrir essa tela aqui, e aí você vai vir aqui, ó, encontrar um amigo. Você pode digitar o ID, o seu ID é esse que tá aqui, tá? Ou o nick. No meu caso, como só existe eu de Mapontes, graças a Deus, né, só você clicar aqui, digitar Mapontes, clicar em achar, e pronto, vai aparecer meu nome aqui pra vocês, pra mim não vai aparecer porque já tem muitos, né, mas vamos supor que o seu nick fosse aí nebulosa? Vamos ver. Nebulosa, deixa eu ver se tem uma nebulosa aqui. Tem não. Vou pesquisar aqui meu filho. Meu filho é o Dudu 0609, tá? Esse aqui é o nick dele, ó, achar. Ele já é meu amigo, então já tá aqui, não tem opção de adicionar porque ele já é meu amigo. Eu posso me juntar ao grupo onde ele tá jogando. Depois, por exemplo, quando você for jogar com alguém, você vai clicar aqui, vai vir aqui em seus amigos, e vai ver se eles estão jogando. Quando eles estão jogando, aparece assim, ó. Tá vendo aqui, ó, juntar, juntar. E aí você vem aqui, ó, clica em juntar-se. E aí você vai entrar agora no mundo do Vice Online, né? Vice City, Vice Online, tá ligado? Não deu porque eu acho que ele saiu da jogada na hora que eu fui jogar, acho que ele deve ter saído. É, ele saiu, ó, deu off. Então eu vou entrar junto aqui com o Rian. Então quando você clicar ali, vai tá preparando aí. Lembrando que esse jogo ainda tá praticamente em beta, não tem servidor brasileiro, como eu disse, então o ping dele ainda tá um pouco alto. Mas, mano, eu acho que não vai demorar muito pra esse jogo tá 100% BR, mano. Porque aqui dentro, mano, eu joguei hoje a manhã toda. Eu joguei já umas 5 horas desse jogo. Não vi nenhum gringo, mano. Só BR, velho. Só BR. Deixa eu ficar aqui no cover aqui, só pra os caras não me matarem aqui rapidão. Olha como que é o negócio, mano. Aí aqui, se liga só, aqui a gente tem a saudação, né? Só que eu não tenho nenhuma. Aqui são as armas, né? Ó, tô até com a minha descarregada ali. Vou pegar logo a M4 aqui na mão, ó. Olha a armazona aí, ó. Aí a mira aqui dela, ó. Tá? Pra você atirar, tá? Essa música que tá tocando, galera, não é do jogo, tá? Vou até pausar ela aqui, porque talvez a galera esteja pensando que a música seja do jogo, não é. Beleza? Aqui são as pessoas que estão nessa sessão, tá? Você vai ver aqui todos que estão aqui, ó. Beleza? Você tem um telefone. Aqui no telefone você puxa seu veículo, você coloca o GPS rápido, caso você queira ir pra algum lugar. A missão inicial pra você ganhar dinheiro, eu recomendo o carregador. Eu já até marquei ele aqui, ó, no mapa, tá? Aqui você também puxa seu carro, né? Entrega de veículos rápidos. Tem o modo passivo pra ninguém te matar. Aí você fica passivo, ninguém vai conseguir te matar. Usar o kit, usar a armadura, reaparecimento. Vou até ativar uma armadura aqui, ó. Aí cresce essa outra barrinha aqui. Aqui é o mapa. Olha só, o mapa como é bacana, ó. Parece todo mundo que tá aqui no mapa. Aqui são as missões, onde você pega colete, onde você conserta carro. Tem tudo aqui no mapa. Mano, é muito da horinha esse jogo. Olha lá os caras lá, ó. Olha o cara passando mirando lá. Aquilo ali tá mirando lá do carro. Tem ainda alguns bugzinhos, ainda dá de consertar. Ainda vai ser consertado, com certeza. Mas tá muito da hora. Vamos pegar aqui a missão de táxi. No táxi aqui, ó. Você entra aqui, aí você já começa, ó. 1.500 a 3.000. Vamos pegar a missão de táxi. Abriu aqui meu táxi. Vou pegar aqui. Entrei no táxi. E bora que bora. Deixa eu aumentar aqui o volume. Eu acho que o volume tá baixo disso aqui. É, tava baixo. Agora sim. Agora o volume tá bom. No mapa ali, ó. Tá marcado no GPS onde eu tenho que pegar. Olha. Opa. Vamos ver aqui. Olha só. Oi, moço. O que é táxi? Nem deu ideia. Vamos embora. Vamos embora. E aqui também tem o chat por voz e tem o chat por texto, né? Não sei qual é o que você quer. Vamos fazer aqui a missão do taxista. E quando você tá em missão, o cara não consegue te matar, tá? Na hora que você tiver em missão, o cara não consegue te eliminar. eliminar. Só se você sair do carro, aí ele vai conseguir te atropelar, te eliminar. Do contrário, você não consegue. Ó. Parar aqui. Vamos pegar aqui esse cliente aqui. Beleza. Peguei um cliente. Agora tem que levar ele lá no ponto dele. Levar ele no destino. Vamos levar ele pro destino. E o gráfico, mano, é muito top, velho. Eu gostei demais do gráfico desse jogo. Achei ele muito top esse gráfico. Ó. Se tiver carro na frente, se você tiver em missão, não tem problema. Você passa por cima, tá ligado? Isso é legal. Pra quem tá pra início, né? Assim, de jogo. Os caras não ficarem zoando, te atrapalhando. Deixa eu mudar aqui o gráfico pra vocês verem, ó. Aqui no gráfico a gente tem aqui, ó. Alto, médio, boacho, ultra. Tá? Alto desempenho. Eu vou tirar isso aqui, isso aqui. Eu vou pôr a distância alta aqui pra me ver melhor aqui de longe, né? Bora lá. Então, cara. Esse jogozinho, ele tem muito... Eu vou tá trazendo dica aqui desse jogo, se a galera curtiu aí, ó. Se tiver jogando, eu vou trazer dica aqui de como você ganhar dinheiro rápido, fácil. Eu tô com pouco dinheiro, mano, porque eu gastei dinheiro pra caraca, velho. Comprando aí... Eu comprei roupa, comprei a arma, né? Principalmente, porque os caras aqui são bem sacanas. Outra coisa, galera. Aqui em cima, tá vendo aqui? Esse aqui é o MS. Aqui em cima, 737 ali, ó. Então o MS, ele sempre dá nessa casa aí dos 300, entendeu? Pode ser que na hora que você estiver usando, se você colocar uma VPN, pode ser que dê melhor, entendeu? Vamos pegar aqui mais um, você tá outro pedido. Aí, eu tenho a galera já fazendo táxi aí, ó. Já ganhei um troquinho ali, eu já ganhei 3 mil ali no táxi, ó. Vamos pegar mais um cliente ali. Táxi tá vindo atrás ali, ó. Tá, a galera fazendo táxi. Táxi, eu acho que é o melhor, assim, porque você vai conhecer na cidade, tá ligado? Vai andando, vai pegando as manhas, tudinho. Então o táxi é melhor. O de entregador dá bastante dinheiro também, mas o entregador, você fica mais limitado só num local, entendeu? Fora isso, galera, achei muito da hora o joguinho. Como eu disse, dá de conversar com a moçada. Isso é legal, né? A interação, né? Bem bacana. Ó, tem um carinha vindo ali atrás ali. Ah, como é que pra virar a câmera, ele não vira, tem que virar de uma vez a câmera pra poder ir. E como o MS fica subindo muito, o ping, tem hora que você cai da sessão e volta, só que não atrapalha a sua jogabilidade, entendeu? Você só sai e entra de novo. No emulador, no caso, eu só tive que configurar os botões pra entrar no carro, sair, atirar e mirar. Os da direção, de andar e tal, pular, esse daí já veio configurado padrão, tá? Olha que da hora, mano. Esse joguinho é muito bom. O gráfico dele tá muito da hora, muito bonito. Vamos pegar aqui, o cliente tá ali daquele lado ali. Olha lá, eu dei uma quedinha de conexão, mas você continua fazendo sua missão, tá ligado? Mesmo com a internet bugada aí, você ainda continua. Vou pegar o táxi. Bixi aqui, 900 metros, quase um quilômetro. Esse deu longe, hein? Bora atrás lá, vamos levar ele. Vamos levar ele pro local dele. Então, galera, o que vocês acharam desse jogo, mano? Dado de jogar? Já baixou? Não baixou? Tá jogando? Comenta aí pra gente. Comenta o horário que você tá jogando aí, pra gente tá jogando. Eu provavelmente vou estar fazendo live desse joguinho aqui à noite, tá? Pra jogar com a moçada aí. Porque esse aqui é mobile, né, mano? Então a galera dá de jogar. Você não precisa ter um computador, nem um celular potente, pra você estar jogando esse joguinho aqui, mano. Isso que eu achei muito da hora nesse joguinho. Entendeu? Você não precisa estar com o celularzão potente aí, pra você estar jogando ele, mano. Isso é bom demais. Tem um outro jogo desse aqui, que é brasileiro, que o cara tá fazendo. Só que ele... É aquela história, mano. Você demorar muito fazendo uma coisa, vem outra e faz, tá ligado? Então o cara, eu acho que ele demorou muito pra liberar o vídeo dele. E o que que aconteceu? Pra liberar o jogo dele, aí, ó. Lançaram um aqui já, ó. Porque eu notei que é bem parecido com o dele, porque os esquemas de carro, de boneco, de roupa, é bem parecido com o jogo dele. Que é o... Eu esqueci agora o nome dele. Entendeu? Mas ficou bem parecido. Mas esse aqui, mano, esse aqui tá muito da hora, velho. Nossa, essa missão... Esse carinha aqui vem longe, hein, velho. É bem aqui nesse montanha aqui, ó. E os carros quebram, galera, tá? Então tem que tomar cuidado quando você for rampar, esses negócios assim, tomar cuidado, porque o carro quebra. Vou entregar esse aqui. Entreguei mais 3 mil. Olha lá, tô com 3.900. Fiquei com quanto agora? Vou aceitar esse outro pedido. Ó, fiquei com 6.700. Quase 3.000. Ganhei mais XP, né? Tem aqui, ó, esse vice bugs aqui. É pra você ganhar recompensa assistindo. Eita! Você ficar assistindo propaganda, ó. 20 segundos. É um ruim aqui no emulador, fecha muito, craxa muito. Mas é isso, galera. Comenta aí o que você achou do joguinho. Em breve eu tô trazendo um vídeo aí, mostrando como você ganhar dinheiro bem fácil aqui nesse joguinho. Vê-se online, galera. Baixa aí, se inscreve, ativa a notificação pra você não perder os próximos vídeos que eu vou estar trazendo isso aqui. Valeu, galerinha. Eu vou ficando por aqui. Fui! Deixa o like, doidão.